Bradesco fará milionários? Luan, quem tá comprando o Bradesco agora, levando a longo prazo aí, vai fazer muitos milionários? Galera, irei mostrar aqui os resultados de Bradesco, o que eu estou fazendo com as ações do Bradesco, e eu já resumo pra vocês. Eu estou comprando muito Bradesco, irei mostrar o preço justo, o preço teto de Bradesco, então já deixa seu like. E a meta de likes, quanto que é? Mil likes, então capricha aí que você vai fazer parte desses mil likes. É galera, e vocês que são como eu, gostam de Bradesco, BBDC4, custando hoje R$14, e nos últimos sete dias o Bradesco subiu, saiu dos R$12, e foi para os quatro, porque ela apresentou um bom resultado, que já já eu irei falar aqui no resultado. E pra gente dar uma olhada, hoje o Bradesco está sendo negociado a R$14, como eu falei, está com o PL preço sobre lucro de R$11, e está sendo negociado abaixo do valor patrimonial. Na época que ela estava nos R$12, eu fiz até um vídeo falando, nossa, o Bradesco nunca foi negociado tão baixo. E nesses valores aí, está pagando 9% de dividendos. A probabilidade de continuar pagando dividendos, esses 9%, nesse valor aqui é muito grande, por conta de alguns resultados que melhoraram, e também eu estarei falando pra vocês. E preço sobre valor patrimonial histórico do Bradesco, na média você pode colocar R$1,51. Nesses valores aí, a gente pode enxergar se o Bradesco continuar rentabilizando, se o Bradesco conseguir entregar todos os resultados, que eu acredito que ele vai entregar, e aí você tem que fazer sua análise, mas eu estou investindo todos os meses em Bradesco, eu acredito que ele vai entregar um bom resultado daqui pra frente. Ele sendo negociado a R$1,51, isso quer dizer o quê? Que a ação vai ser negociada na casa dos R$20 a R$23, mais ou menos ali na média? De R$20 a R$23, o valor patrimonial dela é R$15,47. Então o Bradesco, se ele continuar fazendo o plano de reestruturação, o Bradesco tende a crescer muito. Luan, vamos para os resultados e depois eu vou pro preço teto e o preço justo da ação. E o Bradesco reportou o resultado do segundo trimestre agora. No período, o banco teve lucro de R$4,7 bilhões, número 12% maior em relação ao mesmo período do ano anterior. Então o Bradesco apresentou um resultado muito melhor do que as casas de análise e analistas estavam falando. O Bradesco vem com um bom resultado aí, mostrando que realmente o que ele está fazendo está dando resultados. E o que aconteceu? O mercado enxergou e falou, bom, o Bradesco vai daqui pra frente. Por isso que já deu essa pernada aí de quase R$2 na ação, né? E muitas pessoas estão confiantes com o Bradesco. Mas é o que eu sempre falei pra vocês, galera. Vocês têm que comprar antes, né? Agora tá barato ainda? Tá muito barato. Eu vou continuar comprando, porque eu acho que o Bradesco é um bom banco e eu acredito muito que ele vai continuar pagando bons dividendos, que é a minha metodologia de investimento. E o que preocupou um pouco o mercado, pra ser bem sincero, foi essas despesas operacionais aqui. De R$14,5 bi. E esse crescimento de R$14,5 bi, ele basicamente está em três pilares, né? Eles estão gastando muito dinheiro com funcionários de tecnologia, investimentos e especialistas de crédito. E além também das PLR, né? Participação de lucros. Investimentos, treinamentos. E o que eu vejo que muitos analistas falam que tendem a diminuir essas despesas operacionais conforme for passando o tempo. E resumindo, o Bradesco apresentou um ótimo resultado. O mercado gostou bastante, o mercado está bem confiante. E eu também estou bem confiante com o Bradesco. Inclusive, estou comprando e comprei na carteira da Laurinha, pra quem não sabe. Essa daqui é a carteira da Laurinha. A gente tem 16 mil aplicados. E as ações que eu invisto pra ela, que é a carteira infantil da minha filha. Ela tem três anos, eu faço essa carteira pública aqui pra vocês. A primeira empresa que eu tenho mais ações é o Bradesco, né? Com 235 ações. A gente está com preço médio de R$12,80. Agora ela está custando R$14,00. Essa aqui está um pouquinho desatualizada. Em segundo, Banco do Brasil também, que vai pagar ótimos dividendos. Boa empresa. Empresa bem descontada. E a terceira que eu comprei recentemente também foi a Vale. A Vale é uma ótima empresa. Está sendo negociada R$57,00, né? Bem baratinho. Vai pagar aí mais ou menos uns 10% de dividendos. Então essas três empresas eu estou muito confiante. Estou investindo todos os meses pra Laura. Luan, mas você não falou o preço justo. Vamos dar uma olhada aqui na nossa planilha. Tem acesso à planilha sendo membro do canal. Você entra lá no meu canal, área de membros. Como essa galerinha aqui já são membros, já são tubarões aqui do canal. Você clica aqui em seja membro. Vai aparecer um pop-up pra você fazer o pagamento de R$8,00 mensais. E você tem acesso a todas as ações. Em mais de 60 ações a gente vai ter o preço justo, o preço teto, o preço alvo dos analistas. E sempre vai ter a última atualização que eu coloquei. E dá muito trabalho fazer essa planilha, manter ela bem atualizada. Então você sendo membro, você me ajuda muito aqui no canal. E a gente consegue ver até Banco do Brasil. Vamos procurar Banco do Brasil. Banco do Brasil não, né? Banco Bradesco aqui. E o Banco Bradesco, que eu já encontrei aqui, a gente está vendo o preço teto projetivo pra você receber 6% de dividendos em R$14,22. Eu vou atualizar esse preço porque eu acho que é o preço teto um pouquinho maior, tendo em vista que ele melhorou os resultados. E aqui a margem de segurança está pouquinha. Preço alvo dos analistas, né? O que a maioria, a média dos analistas estão achando de Bradesco é R$16,26. E o preço justo de Bradesco é R$24,81. Então tem uma porcentagem aí de desconto de 77%, né? Você pode ganhar muito ainda com Bradesco. E como sempre, o Investidor 10 fazendo bons projetos, ele trouxe pra você o radar de dividendos inteligente, né? O que significa isso? Significa que eles têm uma tecnologia e eles estão mostrando qual que é o melhor período de você comprar cada ação. Eu vou te dar o exemplo aqui, ó. Aqui ele leva em consideração a Datacom. A Datacom é a data que você precisa ter as ações da sua carteira pra você receber os próximos dividendos. Então, ao invés de eu comprar uma empresa que a Datacom é lá longe, eu compro uma empresa que a Datacom é menor. Eu vou receber dividendos antes. E esse daqui é o radar dos dividendos inteligentes, né? Do Investidor 10. Tá na plataforma, é bem simples você utilizar. Eu vou deixar até o link aqui embaixo pra vocês. E olha que interessante, ele coloca os meses aqui do ano. A probabilidade, né, deles fazerem um comunicado de dividendos. Então, aqui, ó. Probabilidade de 32%. Probabilidade de 14% de fazer um comunicado que vai pagar dividendos. Eles colocam o ticker da empresa aqui ao lado, aqui, ó. Banco do Brasil. Então, se você tiver as ações em fevereiro, a probabilidade é muito grande de surgir uma Datacom aí. Ele fala, ó, vamos pagar dividendos. E se você tiver as ações em fevereiro, você vai receber. Nós estamos em agosto. Então, a gente vem aqui em agosto, ó. Então, a probabilidade do Banco do Brasil fazer um comunicado é muito grande. Então, eles deixam aí pra você ter mais ou menos, né? Ó, eu comprei Banco do Brasil aqui. Comprei a Vale também, ó. A Vale já tá com a probabilidade de dividendos. Na verdade, já até anunciou, né, dividendos. Então, a gente vai receber dividendos da Vale. E tem várias outras empresas também. Você vem descendo aqui, vem vendo. Alô, eu gostei de tal empresa, hein? Vê se tá aqui o radar de dividendos. Quando que paga, entendeu? Então, galera, é muito simples aqui. É muito legal essa funcionalidade do Investidor 10. Me diz aí o que você achou. Você investe em Bradesco ou não investe? Comenta qual que é o seu preço médio. E o que você espera da empresa também. Deixa aqui nos comentários.